Bom dia pessoal, já tomei banho, agora eu vou aqui passar meus crámas, meus crámas da manhã, são sete e meia da manhã agora, dormi, não coloquei despertador, falei que essa vez eu tô cansada, vou dormir da hora que meu corpo quiser, eu acordo com sete e meia. E agora a gente vai pegar a estrada, de novo, e a gente vai chegar lá só umas cinco horas da tarde, então, tamo aí né, é porque a gente para muito, a gente para demais, a gente vai muito xixi, que é para comer, que é para beber uma água, que é para fazer tudo. Então, tamo aí, bom dia. A gente parou aqui num hotel bem legal, inclusive, Fábio, tá com cheiro de waffle, deixa eu colocar aqui as coisas, você quer pegar alguma coisa pra você tomar café? Fica aqui rapidinho, vou mostrar, olha só que legal gente, aqui tem uma estação de café, ó, café, café descafeinado, chá, essas coisas, e aqui ó, tem bolo, muffin, torradeira, Ai, que delícia isso aqui, é tipo pão, pão munga, aí tem ó, biscuits, tem sausage, tipo uma ligacinha, ó, omelete, tem até sucrinos, que legal, muita coisa gostosa pra gente poder comer. Paradinha, para fazer um xixi, olha quem dormiu, minha companheira, dormiu gente, me abandonou, tô brincando. Nossa, eu nem vi, eu dormi, tô só dormi. Tô brincando, Fábio, eu não vou mentir, que assim, uma pausa de uma meia horinha daquela música no último. Gente, a gente tava ouvindo música no, 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 nossa, KGG. Nossa, vou ter que pôr de ré, o cara estacionou aqui. Pera aí, deixa eu pôr aqui. Pera aí gente, porque eu preciso me concentrar pra estacionar de ré. Porque eu não sou muito profissional nisso. O Leandro que é fera, estacionar de ré, eu sou meio... Aí foi. Nossa, foi certinho ainda, olha a linha. Certinho. Pronto. Enfim, gente, a gente tava ouvindo música no último, na hora que parou meia horinha, enquanto Fábio dormia, eu fiquei em um silencio. Mas confesso que fiquei com sono, vou até pegar um café. Eu já vou falar pra vocês, eu falei que ia mostrar o Bucks, né, o posto lá. E acabei que fiz uma live o tempo todo que a gente tava lá. Então se vocês quiserem ver, olha. É só você clicar aqui nesse link que você vai assistir a live que a gente fez lá. Ai, meu cafezinho. Olha que tá fácil. Ai, eu vou mostrar o que eu vou mostrar. Olha como são lindos. Ai, eu vou... Eu tenho esse aqui, ó. Ele é azul de um lado e verde do outro, é lindo. Eu gosto desses de alumínio, assim, ó. Que são térmicos. Porque tem uns, tipo esses aqui, ó. Que eles não são térmicos. Aí, na Flórida, pelo menos derrete rapidinho o gel. Aí fica quente. Eu falei que ia colocar o link e eu esqueci. Ai, você olhou pra mim com uma cara. Acho que você está com sono. Eu estou com sono, gente. Eu dormi por quê? Muito bom. Muito bom. Obrigada. Eu acho que esse é o meu. Eu vou estar meu nome. Tá. Tá. Aqui tem uma moça esperando. Acho que eu dar o leves de uma ordem maior. Isso aqui é horrível, gente. Nossa, Fabi. Fabi, hoje você está julgadora. Gente, isso aqui tem gosto de... Você sabe beijinho? Aham. Você sabe cravo? Cravo. A Fabi odeia meus cafés. Você come sem querer, achando que é uma moça. Verdade. Quem nunca comeu um beijinho e deu uma mordidona naquele cravo duro com gosto ruim. Mas eu gosto de cravo. É bom. Partiu agora, gente. Mais 2 horas e 40 minutos. Yeah! Estamos chegando. Gente, eu pedi gelo extra. Porque como eu estou no carro, demoro muito para tomar. O negócio de gelo, tudo vai ficando aguado. Ui, peraí. Gente, a Fabi, por um segundo ela surtou. Ela... Meu Deus! Meu Deus! Aí ela começou assim, ó. Aí ela achou o celular dela. Eu tô sem respiração. Tava o celular, tava no cor da casa. Gente, entrou um cara bem depois de mim no banheiro. E eu achei que eu tinha esquecido lá. Aí você já pensou. Você esqueceu. Outra pessoa já pegou, já foi embora. Aí já era. Em, tipo... Meio segundo, ela pensou tudo isso. Surtou, quase chorou. E agora ela achou o celular. E o engraçado dela é que ela não fala, tipo... Perdi meu celular. Ela só fala assim... Meu Deus! Meu Deus! Senão você ia me dar bronca. Chegamos na cidade do meu irmão. Chegamos, chegamos. A gente vai para aqui na Target rapidinho, que eu vou comprar uma coisinha. E aí a gente já vai pra casa dele encontrar ele. Deixa eu passar aqui. Gente, é muito diferente o traço daqui. Pro traço da Flórida. Muito. Ui, ui, ui. Entrei. Estacionando aqui. Não é pior nem melhor, gente. É diferente. Tem coisas que são diferentes, né? Que é ruim, é que é bom. É. Outra coisa. Ó, aqui pra ir na Target tem que pagar, ó. Tá vendo? Eita. Lá a gente não paga. Mas tá tudo certo. Baratinho, ó. Quatro pila. Pra uma horinha. Com certeza eu vou ficar menos que isso. Aí tem. Ó. Aí a gente entra aqui. Bom dia, pessoal. Estou aqui. Tá com o meu irmão. Ele tá aqui do meu lado. Dá um oi aí. Oi. Ele tá aqui do meu lado. A gente tá... Ele tá jogando videogame. Tô vendo ele jogar. Depois a gente vai jogar. E a gente, quando se junta aqui sábado e domingo, agora, ele não trabalha sábado e domingo. E aí, lá na empresa, que em casa ele faz muita coisa, isso tudo e tal. Mas aí ele tirou o final de semana pra ficar com a gente. E a gente vai no cinema mais tarde. E a gente fica jogando videogame. E jogando jogo de tabuleiro. E jogando médica. E jogando coisa o dia inteiro. Porque a nossa infância toda a gente sempre jogava. Então a gente vai passar o final de semana descansando. Vai ser muito maravilhoso. Viemos do mercado. Pode ir lá, Ju, escolher o pão. Ou ficou com o carrinho. O Ju tá indo lá escolher um pãozinho. Olha que legal. Fica soltando essa aguinha pros vegetais ficarem sempre... Vegetais, não. As folhas ficarem sempre verdinhas. E olha que lindo, gente, essa imagem. Tudo verdinho, ó. Tudo colorido. Olha que coisa mais bonita. Mais saudável. Ó, a gente pegou tangerina. Aí agora vamos pegar um pãozinho. Nossa, Ju, acho que eles tão assando agora o pão. Olha o cheiro. Uhum. Eu vou pegar um pouco. Tá. Olha só que legal esse mercado. Isso é uma giant. Ele não... Ai, ai. Hoje é dia de descanso. Tô aqui no sofá. Bem de boa. E... Gente, eu não achei que eu fosse ficar tão cansada. Também dirigi sem parar por dois dias. Hoje eu tô morta com dor nas costas, dor na lombar, dor na perna, dor no pé. Tô com dor em tudo. Ui, imagina meu pai. Coitado. O que tem que dirigir esses Estados Unidos inteiro por aí? Meu Deus do céu. Uma viagem já que eu esperei pra tampa e voltei, que é, sei lá, duas horinhas pra ir, duas pra voltar. Já fiquei cansada. Gente, a vida do caminhoneiro não é fácil, né? Parabéns a todos os caminhoneiros desse mundo. Os Estados Unidos, do Brasil, do mundo todo. Porque é um trabalho muito cansativo, gente. Ficar longe da família. Ficar dirigindo o dia inteiro. Aquela estrada monótona, sabe? Não tem como parar em todo lugar pra comer. Não dá pra fazer comida, né? Tipo, parar porque tem que ficar dirigindo. Então, olha, parabéns. Guerreiros demais. E eu queria falar pra vocês que já saiu o vídeo no canal Poli, Landin e Leandro. Vou deixar o link aqui pra vocês clicarem. A gente mudou umas coisas lá em casa. A gente arrancou uns negócios da parede. Aí a gente usou um produto muito doido, gente. O melhor produto que eu já vi pra tirar cola e chiclete de qualquer coisa. Muito bom. Eu indiquei lá nesse vídeo. Tá aqui, ó. Clica aqui. Estou indo assistir Barbie. Vocês podem ver pelos nossos trajes. Ó, até meu irmão, gente. Tá de rosa. A gente tá aí vindo num cinema que fica, tipo, três quadras da casa do meu irmão. E aqui onde ele mora é muito, muito, muito legal. Tem essa ruinha aqui, ó. Que é cheia de comércio. Tipo, cheia de loja, de roupa. Tem até Apple. Só que tudo loja chique, sabe? Nossa, loja de roupa bonita. Você fala, meu Deus, eu não encorajei a entrar. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo, gente. As orquídeas aqui dentro dos potes. É tipo o terrário, que fala? É, eles preparam um arranjo assim, um terrário, sei lá. Olha que legal, gente. Nossa, mas a loja é muito grande. Olha, essa orquídea aqui é uma orquídea diferenciada. Vamos entrar pra ver? Vamos. Olha que linda, gente. É uma loja de roupas. Olha essa orquídea aqui, exótica. Alguém já viu essa orquídea? Olha que linda. Parece um copo de leite ou um negócio de leite. Olha as folhas. As folhas diferenciaram também. Ó. 80 dólares. Nossa, que cara. 80 dólares pra morrer em quanto dia? Não sei. Eu consigo matar ela uns 5. Olha essa daqui, que massa. Porque eu sou muito ruim, gente, de cuidar de planta. Eu falei que eu consigo matar ela no sentido ruim, tá, gente? Eu gostaria de saber. Cuidar de planta. Mas eu, assim, acho que dou no máximo 5 dias e eu já não consigo. Como que faz pra cuidar de orquídea? É tão fácil de dizer que é só molhar uma vez por... Depende da espécie. Se é uma espécie diferenciada, tem que ver com o cuido das espécies. Eu queria tanto saber cuidar de planta. Meu sonho, gente. Olha que lindo isso. Pra molhar. Pra regar as plantas. Cada coisa linda. Eu queria tanto. Então, galera, isso é algo a grosso modo que eu estou mostrando pra vocês, tá? Então, vocês vão ter que entrar aqui e dar uma fuçada aqui, ó. Então, por exemplo, vem grocery, vem outro negócio que vende muito. É coisa de cozinha também. E aí, normalmente, tem ou coisas que estão... Aqui é appliances, né? Mas pra você... Se a tua conta é liberada, né? Porque dentro da obra você tem que ter categorias pra ser liberada. Então, R$14,99 isso aqui, ó. Esse negócio de fazer uvo. Você vem aqui, pega ele aqui. Pode ser que talvez você não vá achar o mesmo aqui, entendeu? E aí já cola aqui direto aqui no negócio. Então, você vai fazendo com vários produtos. Até você ir pegando o jeito, galera, ó. Por exemplo, aqui ele tá R$14,99. E aqui, a Amazon, né? Tem até o Amazon Choice aqui, que é a escolha da Amazon. Tá por R$20, ó. Então, você vê que é meio difícil você concorrer com esses preços aqui. Porque, normalmente, já são marcas que tem até mais barato. Normalmente, o que você vai fazer? Esse processo, ele é um pouquinho demorado. Mas depois que você pega o jeito, vai variar muito do jeito. Mas, enfim. Esse é um processo que eu falo pra vocês. Pra vocês que estão começando. E que tá querendo buscar uma coisa, né? Não quer investir muita grana. Por exemplo, não quer comprar de fornecedor. Ou você quer fazer essa busca, né? Que eles chamam de online arbitrage. Que você compra aqui. Aí você ou vai lá buscar. Ou você manda ir pra sua casa. Embala e manda pro FBA. Então, essa é uma das modalidades que você pode fazer também do computador da sua casa. Achou um produtinho que é legal? Que dá pra você comprar 10, 20, 30 unidades? Compra. Manda pra sua casa. Embala o produto. Me manda pra Amazon. Então, é bem legal. Ou você compra o produto, né? Caiu o pedido. Vendeu ali o pedido. Você embala o produto. E manda pro cliente. Então, você tem essas duas opções, né? Você tem que colocar o que se encaixa melhor pra você. Ou o que vai se encaixar melhor no preço também, né? Do teu lucro. Então, basicamente, é isso. Aos poucos, eu vou mostrando algumas coisas pra vocês. Mas, a princípio, comecei a mostrar como que faz essa busca, né? Manual. E eu também vou muito, em muitos lugares aqui. E escaneio cada produto, um por um. E é também uma forma de... Mas, enfim. Ali, eu dei algum exemplo bem a grosso modo, viu, galera? Pra vocês fazerem. Mas que funciona, tá? Que funciona muito. E quando você quer começar, pra você entender como que faz. Como que você faz todo esse processo de venda. Esse processo de compra ali. Começa tudo por isso. Tudo por uma mineração de produtos. Lógico que também existem softwares pra fazer isso. Só que eu vou falar pra vocês. A busca manual, ela nunca falha. Por quê? Porque é por ali que você consegue ter um parâmetro exato do que realmente tá vendendo na Amazon. Então, você consegue ter isso. O aplicativo, ele puxa muitos produtos. Mas, às vezes, acaba puxando alguns produtos que... Não tem aquela margem tão esperada que você acha, né? Então, você tem que calibrar certinho o aplicativo, tudo. E, aos poucos, eu vou mostrando isso pra vocês. Mas eu quero que vocês entendam que é super possível você conseguir vender só escaneando produtos em lojas. Walmart, Target, Marshalls, aqui nos Estados Unidos. É muito possível. E eu já fiz várias e várias vezes isso. E, como diz o meu amigo Hugo, né? Ele fala assim, gente, pra vocês começarem as coisas, tem que colocar a bola pra rolar. Então, vocês têm que começar, entender, fazer, né? Não adianta só ficar vendo a teoria e não aplicar. E por quê? Porque ali que você vai entender. É fazendo o negócio. É colocando o produto. É entendendo. É errando. Acertando. Então, é isso, né? Lógico que você pode minimizar essas coisas, esses erros, assim, né? Que é normal. Mas vai fazer parte. Vai fazer parte da vida da pessoa que vende pela internet, que trabalha com a internet. É assim mesmo. Então, ele trabalha muito tempo. Ele me fala. Você fala, cara, faz isso. Começa, vai fazendo, depois você vai entender. Entendeu? Então, é esse. Esse não. É bem embolado. Isso é o segredo pra você que tá querendo começar a vender na internet. E é aquilo que eu falo, pessoal. Tudo que você vai fazer tem que ter dedicação. Não tem como, né? Não adianta você querer começar lá, colocar um produto e achar que vai vender, às vezes, no primeiro, né? Que é super possível também, né? Mas eu falo aqui, tem que ter dedicação. Tem que ter estratégia também pra você comprar. Tem que ter várias, várias outras coisas que pode minimizar na hora de você fazer uma venda online. Então, é isso que aos pouquinhos eu vou vender. Eu tô com o Simba aqui, gente. Eu busquei ele pra um lado e pro outro. Isso que eu vou mostrar aos poucos pra vocês aqui. E em breve também, muitas coisas aí no Brasil, né? Até de venda online aí no Brasil, eu vou estar disponibilizando pra vocês. Um cara experto nessa parada também, muito bom. E eu acho que vai ser bem legal essa troca de experiência aí. Agora, falando de outras coisas, né? Depois que eu cheguei em casa, galera. Mexei algumas coisinhas ali e saí agora com o Simba. Porque ele fica aqui em casa e ele quer sair pra vaciar, né? Mas eu falo, cara, esse condomínio que a gente tá morrendo, realmente eu fico encantado, cara. Ali tem um lagão, ó. Coisa mais linda do mundo. Lago gigante. E ali fica ali o clubhouse, né? Pra as pessoas que querem tomar banho de piscina, uma coisa assim, ó. Pensa numa paz com esse lugar.